Mitos e verdades sobre o Instagram Reels O Instagram não promove vídeos reciclados de outros app's. Verdade! Quando você pega um vídeo de um outro aplicativo e tenta publicar ou publica ele dentro da plataforma Reels, seu alcance vai ser diminuído. O correto é que você ou crie esse conteúdo dentro do Reels, da plataforma Reels, ou você crie no seu celular e depois você publique no Reels. Falar de política prejudica o alcance no Reels? Verdade! Você falar de política ou assuntos delicados dentro do Reels, a probabilidade da plataforma diminuir o seu alcance é muito grande. Então, tome cuidado com aquilo que você vai dizer dentro do seu Instagram. Reels não funciona para pequenos criadores de conteúdo. Mito! Reels é uma plataforma onde ela trabalha com engajamento. Então, por mais que você seja muito pequeno, se você tiver um bom engajamento dentro do seu Instagram ou do Reels, a probabilidade da mídia te entregar cada vez mais é muito grande. Então, invista em bons conteúdos no formato Reels. Reels é o formato que mais engaja no Instagram. Mito! O formato que mais engaja no Instagram é o carrossel. Em uma pesquisa feita pela Social Insider com 22 milhões de perfis, foi identificado que o formato de mídia que mais obteve o engajamento era o formato carrossel, em detrimento da imagem estática, Reels e todos os outros. Isso não significa que o Reels não tenha um ótimo alcance, não tenha uma ótima entrega. Ele sim tem um ótimo alcance e uma ótima entrega. Porém, o que mais tem engajamento da plataforma é o formato carrossel. Gostou desse conteúdo? Deixe aqui nos comentários o que você tem trabalhado dentro do Reels, de que forma você tem trabalhado o Reels, e assim as outras pessoas que visualizarem esse conteúdo também podem tirar algumas informações e a gente ter uma troca legal aqui nos comentários. Obrigado por assistir!